Primeiros pilares surgem na extensão do Monotrilho até Ipiranga. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, a extensão do Monotrilho da linha 15 Prata de Vila Prudente até Ipiranga está em andamento e os primeiros pilares que sustentam as vigas-guias dos trens começaram a ser erguidos nos canteiros de obra. Nesta terça-feira eu estive no canteiro de obra da estação Ipiranga. Em breve vai sair vídeo aqui no Via Trolleybus com as imagens completas. Entrevistei dois engenheiros, tem projeção de como ficará a estação Ipiranga. Tem todas as imagens referentes a essa obra, mas nesse vídeo eu destaco precisamente esses dois, esses pilares que vêm surgindo na estação Ipiranga conforme essa imagem que você está vendo. Os dois pilares estão sendo construídos e eles estão no sul da estação, que terá capacidade para receber 28 mil passageiros por dia e vai demandar, está demandando recursos em cerca de 480 milhões de reais. A estação Ipiranga tem previsão de ser entregue em 2027. Ela contará com dois acessos. O primeiro na Avenida Presidente Wilson e o secundário na estação da linha 10 Turquesa. A edificação da estação Ipiranga terá 10,7 mil metros construídos, incluindo itens de acessibilidade, seis elevadores, 12 escadas rolandes, portas de plataforma e espaço para estacionamento de bicicletas. Importante isso, hein? A estação foi projetada também na tecnologia BIM, que permite o desenvolvimento em um modelo 3D completo. Inclusive nessa reportagem a gente vai falar sobre o BIM, que vai sair em breve, acho que provavelmente no final de semana aqui no Viatrólebus. Essa tecnologia unifica processos de construção, como as frentes de obras civis, elétricas, hidráulicas e sistemas auxiliares, facilitando o desenvolvimento e execução do projeto. Nessa imagem de drone que eu fiz, você consegue perceber a frente da estação, do lado direito da via férrea da linha 10 Turquesa da CPTM, também já há trabalhos de execução dos pilares. Não há pilares subindo, mas já há execução no solo para construir a via férrea. Eu não pude aproximar muito o drone, porque está sendo feito o alteamento de linha de transmissão por conta da passagem do monotrilho e tem um pouco de interferência no meu drone na aproximação desta imagem. Por isso que essa imagem de drone você confere mais em cima da estação. E é isso, pessoal. A gente segue acompanhando as obras metroferroviárias aqui em São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.